Bem-vindos ao canal Procopio! Os vampiros encararam isso como uma chance de invadir! Salve, nossa filha! Você acha mesmo que isso vai adiantar? Olá! Oi! Eu preciso da sua ajuda! Hmm... um bebê! Preciso que a proteja! Mande-a para um lugar onde o rei Zachary não a encontre! Ela é muito pequena! Ela vai ficar segura, mas isso pode acabar gerando alguma sequela, como aumento na magia ou até mudanças corporais! Por favor, faça! Ok! Muito obrigada! Esse colar vai ajudá-la! Tá feito! Pra onde você mandou a minha filha? Pra terra! E aí? E aí? Ah, você acordou. Você me deu um baita susto hoje. Ei, o que aconteceu com seu olho? Assim tá melhor. Você muda? Ok, né? Tem umas roupas aí no armário. Se arruma e vem conhecer o pessoal. Onde é que eu tô? Até que eu gostei. Uau! Arrasou, amiga! Olá, me chamo Amélia. Eu sou a dona desse orfanato. Qual é o seu nome, querida? Ela é muda. Me... Meu nome é Jade. Que bom te conhecer, Jade. Muda, é? Meninas, se apresentem. Meu nome é Sophie. É a mais maravilhoso desse orfanato. Stephanie, mas todos me chamam de Fanny. Eu sou a Julie, irmã da Fanny. Meninas, por que não vão lá fora enquanto eu converso com a Jade? Amélia me fez várias perguntas. Onde estavam meus pais? De onde eu vim? Eu não sabia de nada. Nem sei como lembrei o meu próprio nome. Estou começando a me acostumar com esse lugar. E as meninas são como uma família pra mim. Jade, por que você não mostra aquilo pra elas? Eu não sei. Por favor! Tá bom. Uou! A Jade é um gatinho! Tá mais, Brão Lobo. Tenho uma ótima notícia pra vocês. O prefeito nos presenteou com bolsas para um colégio interno. O que é um colégio interno? Adeus! Adeus, meninas! Até as férias de verão. Sério? Quartos separados? Você tá na 201. É, pelo menos a gente tá perto. Não pode quarto de três. Bi, 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 popopo. Nenhum oi? Achei que as pessoas daqui fossem mais educadas. Olá. Como é bom tomar um banho. Cadê aquilo emelhante? Sophie, você viu onde foi o menino que tava no meu quarto? Vi sim. Um gatinho, hein? Só me fala pra onde ele foi, tá? Por ali. Eu vou junto, quero ver esse beijo. Admita, eu sei que você me quer. Se enxerga, Mary. Eu não quero nada com você. Passar bem. Ei, vocês. Se contarem pra alguém o que aconteceu aqui. O que você vai fazer? Vai me bater? Então bate. Garota, olha como fala comigo. Oh, a princesinha ficou bravinha. Pelo menos eu sou princesa. E você? Você pode até ser uma princesa. Mas eu sou uma... Ui. Vai deixar? Rainha da merda, só se for. E quem foi que falou que eu sou a sua rainha? Ai, você me paga. Me lembra de nunca brigar com você. Hashtag medo. E aí? É... Ainda não nos apresentamos direito. Meu nome é Keito. Jade. Desculpa aí. Julie andando com a Mary. Ei. Ainda não acabamos a conversa de cedo. O que é que você quer? Ei. Oh, gente. Não sabia que você era uma aberração. Não é, Julie. É. É sim. Agora vamos ver. Eu quero esse colar. Não. Esse colar é a minha única lembrança de onde eu vim. Ora sua. Eu te disse que não. Acorda. Rápido. Temos que sair daqui logo. Galera, não esquece de deixar o like. E aí? Tchau, tchau.